Senhor da vida, que nossa cura seja de cuidar Das dores feridas do corpo e da terra que gritam por nós Nas horas do acerto, ou se a gente erra Fortalecei nossa voz na luta por justiça Livrai-nos da preguiça de lançar a semente Ainda que a colheita não seja pra gente Nossas mãos sejam ternas e ágeis Nessa breve passagem que temos no mundo E que cada segundo seja tempo de semear Um grão, um olhar Um que dá o pão, o outro que afaga Algum triste coração Bem-vindo, amigo e amiga A mais um programa Versos e Preces Aqui na TV Horizonte E também na Rádio América de Belo Horizonte Rádio Educadora de Coronel Fabriciano E TV Pai Eterno Que leva a nossa voz, nosso canto Poesia e espiritualidade para todo o Brasil Eu tenho alegria de receber Infelizmente não nos estúdios da TV Horizonte Porque estamos nessa pandemia Eu falo aqui de Brumadinho E o Aloysio Horta está conosco Aloysio, bem-vindo Obrigado Vicente É um prazer estar aqui com vocês Bela oração que você falou aí pra gente Falando da cura Eu intitulei oração de cura Eu acho que teve uma expectativa Hoje que ia ser outro tipo de oração Aloysio, você está falando Nas divisas aqui também de Brumadinho, né? Estou sim Estou aqui no Vale dos Pinhais Então, bem-vindo É uma alegria contar com a sua Com o seu canto A sua música, a sua arte Aqui no programa Versos e Preces Eu vou ao nosso quadro Proclamar a palavra Como sempre fazemos Meditando o Evangelho do domingo Nós estamos na décima primeira semana No tempo comum Vamos escutar o Evangelho de São Marcos Capítulo 4, versículos de 26 a 34 É a menor de todas as sementes E a menor de todas as sementes Pode se tornar maior Do que todas as hortaliças Escutemos e meditemos a palavra de Deus Naquele tempo Jesus disse à multidão O reino de Deus é como Quando alguém espalha a semente na terra Ele vai dormir e acordar Noite e dia E a semente vai germinando e crescendo Mas ele não sabe como isso acontece A terra por si mesma Produz o fruto Primeiro aparecem as folhas Depois vem a espiga E por fim os grãos que enchem a espiga Quando as espigas estão maduras O homem mete logo a foice Porque o tempo da colheita chegou E Jesus continuou Com que mais poderemos comparar o reino de Deus? Que parábola usaremos para representá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda Que ao ser semeado na terra É a menor de todas as sementes da terra Quando é semeado Cresce e se torna maior do que todas as hortaliças E estende ramos tão grandes Que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra Jesus anunciava a palavra usando muitas parábolas como estas Conforme eles podiam compreender E só lhes falava por meio de parábolas Mas, quando estava sozinho com os discípulos Explicava tudo Jesus ensinava em parábolas Você sabe o que significa parábola? É uma forma de dizer Uma forma comparativa De contar histórias De dizer a realidade E essa parábola que nós ouvimos Do semeador Ela tem assim Ela joga no nosso coração perguntas Nos envolve Esse é o segredo desse estilo de conversar de Jesus Porque ele envolve o seu ouvinte Atrai Faz perguntas Quem é essa terra? Que semente é essa? Quem é o semeador? O agricultor lança a semente na terra E quando dorme nem percebe que ela nasce Cresce Ou seja O dom, a graça daquilo que cresce em segredo Sem a gente nem ver Assim é o reino de Deus Muitas vezes Principalmente em tempos de crise Como a pandemia que passamos A gente corre o risco de pensar Será que vale a pena semear No meio de tanta morte De tanto luto E aí a gente escuta Essa mensagem de Jesus O amor está germinando E a gente nem vê Portanto A mensagem que fica A nossa missão é semear Sempre Semear sempre Com isso nós chamamos aqui então O Aloysio Para nos ajudar nesse programa de hoje Com a sua voz Seu canto Aloysio Oi Antes da primeira canção E de encerrarmos esse primeiro bloco Do Versos e Prestes Um pouquinho de você Você é mineiro? Sou mineiro De Belo Horizonte Nascido no bairro Glória Meus pais são do interior Minha mãe de Bom Despacho Meu pai é do Cerro Eu venho de uma família Muito ligada à arte Meu pai foi um artesão Lapidário Trabalhava com pedras Meu irmão é músico Que foi quem me colocou Nessa caminhada aí musical E... Como você chama seu irmão? Chama-se Sérgio Horta Já viu o Versos e Prestes? Eu acho que... Eu creio que não Podemos trazê-lo também Ah Vai ser uma alegria Muito grande E... Estamos aí, né? Tenho... Sou muito grato À vida Por estar nessa... Nessa trajetória musical, né? Um presente Que eu ganhei da vida E é muita alegria Poder fazer música E compartilhar Com as pessoas, né? Então queremos te ouvir Com a primeira canção Encerrando esse primeiro bloco Do nosso Versos e Prestes Tá legal Qual que você escolheu? A primeira canção se chama Lá de Longe É uma música dos tribalistas Que eu fiz um arranjo E tá aí Pra vocês verem e ouvir O que você escolheu? É uma música? Longe, lá de longe De onde toda beleza no mundo se esconde Mande para ontem Uma voz que se expanda e suspende este instante Lá de longe De onde toda beleza no mundo se esconde Mande para ontem Uma voz que se expanda e suspende este instante Lá de longe Lá de longe Lá de longe